Um dia a vida traz de volta Aquilo que se foi sem avisar E quando desisti de ter resposta Consegui achá-las em todo lugar Eu sei que um dia a vida te mostra Que todo segredo tá no coração Ensine o sentimento a entender a razão Que sem razão ou com razão Não tem razão pra se perder a razão Não, baby Como um razante sem direção Se foi minha distração Não tem mais discussão, destruição Sem distinção Sentimentos distintos, quase distintos E o que isso foi só volta Quando tem nas mãos A derradeira prova De que aprendeu com seus erros E o mapa do caminho de volta Aperta em sua mesa Mostra um caminho estreito Tão estreito Por quê? É tão difícil fazer o pé direito Os dedos tremem quando vem o medo Que o silencio só foca Pra não deixar escapar o segredo Que nossa alma tem tanto aprender E nosso espírito vem pra ensinar Que o coração pode se arrepender Se a mente não aprende a perdoar Que nossa alma tem tanto aprender E nosso espírito vem pra ensinar Que o coração pode se arrepender Se a mente não aprende a perdoar Um dia a vida traz de volta Aquilo que se foi sem avisar E quando eu desisti de ter respostas, consegui achá-las em todo lugar Eu sei que um dia a vida te mostra que todo segredo tá no coração Ensine o sentimento a entender a razão Um dia a vida traz de volta aquilo que se foi sem avisar E quando eu desisti de ter respostas, consegui achá-las em todo lugar Eu sei que um dia a vida te mostra que todo segredo tá no coração Ensine o sentimento a entender a razão Que sem razão ou com razão não tem razão Pra se perder a razão Não, baby Como um razante sem direção, se foi minha distração Não tem mais discussão, destruição, sem distinção De sentimentos distintos, quase extintos E o que se foi só volta quando tem nas mãos a derradeira prova De que aprendeu com seus erros E o mapa do caminho de volta aberto em sua mesa Mostra um caminho estreito, tão estreito Porque é tão difícil fazer o que é direito Os dedos tremem quando vem o medo Silenciam sua boca Pra não deixar escapar o segredo Que nossa alma tem tanto aprender E nosso espírito vem pra ensinar Que o coração pode se arrepender Se a mente não aprende a perdoar E nossa alma tem tanto aprender E nosso espírito vem pra ensinar Que o coração pode se arrepender Se a mente não aprende a perdoar Um dia a vida traz de volta